A Universidade Federal de Goiás está nas mãos de fornecedores. É o que diz o reitor da unidade que apontou uma dívida de 21 milhões de reais com energia, segurança e limpeza. Vai depender da interrupção de um desses serviços para que a universidade pare as atividades completamente. Mais ou menos a situação é essa, um colapso que vem da absoluta inexistência de algum serviço essencial. Isso é o que vai fazer com que a universidade possivelmente pare, mas a gente espera que isso possivelmente não aconteça. O assunto foi pauta de uma assembleia realizada na UFG e que contou com a presença de docentes e professores. O governo federal anunciou na semana passada o desbloqueio de 1,9 bilhão de reais para o Ministério da Educação. Mas é o próprio MEC que vai definir como esse dinheiro vai ser distribuído entre as universidades federais de todo o país. A UFG precisa de no mínimo 27 milhões de reais para pagar as dívidas e continuar funcionando. Se esse dinheiro não chegar, outros serviços podem ser afetados, como o Hospital das Clínicas, que faz mais de 120 mil consultas e 19 mil internações por ano. O Hospital das Clínicas, por ter uma ligação com o Ministério da Saúde, tem um repasso de recursos via Fundo Nacional de Saúde e via Secretaria Municipal de Saúde, que protege o HC desses cortes. Mas é uma proteção relativa, já que ali são desenvolvidas pesquisas, que são por professores da universidade, alguns serviços de assistência também por professores e estudantes da universidade. Ou seja, a população acaba pagando um preço muito alto com o risco de interrupção desse serviço. A Assembleia ainda discutiu o programa Futuris, proposto pelo governo federal, e que delega a gestão da universidade para uma organização social. Para o reitor, o programa significa o fim da autonomia da universidade. Ele ataca diretamente a autonomia universitária ao praticamente delegar a gestão da universidade para uma organização social. Então, é um programa que não tem a menor receptividade no seio da universidade. Portanto, isso pode ser comprovado com quase 40 universidades que já se pronunciaram, todas contrário à proposta que foi apresentada pelo governo, e nenhuma a favor. Obrigado. 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 Obrigado.